Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Pílula do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários da Pílula do Pílulas 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 do Muita luz e muita paz para o seu coração claro e para a sua vida, você que nos acompanha com tanto carinho. Hoje, eu queria lhe fazer uma pergunta logo de cara, na prática. Você traz o Evangelho para o seu dia a dia? Você toma café com o Evangelho? Você toma banho com o Evangelho? Você anda com o Evangelho? Você trabalha com ele? Você faz amor com ele? Você namora com ele? Você descansa com ele? Nossa, tem gente que deve estar com a colha regalada agora, não é? O que é isso, Ricardo? Que perguntas são essas? Calma, 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 que você vai entender. O que acontece? Muitos de nós vivem falando sobre Deus. Isso não é mistério para ninguém. Desde que o mundo é mundo, nós procuramos entender nossa relação com o Pai Celestial. Só que falar sobre Deus é diferente de viver dentro de um campo de consciência em que nós sentimos a fluidez da presença de Deus. Concorda? Muitas vezes, nós falamos de Deus e vivemos em um campo de consciência teórico, meus amigos. Teoria. Sabe? Muita teoria e pouca prática. Então, trazer o Evangelho para o nosso dia a dia é uma metáfora, é uma metáfora, é um simbolismo para dizer que seja uma pessoa congruente e viva dentro de um campo de consciência em que você vai se sentir em paz e vai procurar dar o seu melhor e vai se sentir com a mente leve e tranquila em tudo o que você fizer. Porque pensa, vamos raciocinar juntos. O que adianta? Vamos pegar nosso caso aqui para vocês que nos acompanhem. Você ouve a pílula, aí gosta da pílula. Alguns assistem o Evangelho no Lar e sentem-se em paz depois do Evangelho. Agora, imagina a cena. Acabou de ouvir a pílula, acabou de ouvir o Evangelho, lá vai você e briga com alguém na sua frente. Entendeu? Ah, tomei uma fechada no trânsito, já xinga a pessoa. Mas, gente, você acabou de escutar algo bom. Percebe? Então, você não levou o Evangelho para dentro do carro para dirigir com você. Entendeu? Aí você acabou de ouvir o Evangelho, acabou de ler um livro especial, fez a sua oração. De repente, chega alguém falando mal de uma outra pessoa e você se soma a essa pessoa para falar mal do terceiro. Meu Deus, você não está vivendo o Evangelho. Está percebendo? Puxa vida, você fala da fé, reza o Pai Nosso. Mas, de repente, está lá você com a dor de barriga e está xingando Deus e todo mundo. Opa! Você não está trazendo o Evangelho para a sua dor de barriga. Quer ter a resignação de buscar o melhor, trabalhar, mas ter um pensamento positivo com essa revolta. Por mais que a dor realmente não ajude, mas não vai ajudar em nada. Percebem, então, meus amigos, para nós podermos realmente crescer espiritualmente, nós temos que tirar o Evangelho do pedestal, do intelecto, da teoria e trazê-lo para o cotidiano do nosso coração. Gente, é no dia a dia, na simplicidade dos afazeres cotidianos que nós nos conectamos mais profundamente com Deus. Entende? Quem convivia com Chico Xavier ouvia sempre o Chico falando sobre como Deus pode ser sentido nas coisas simples, literalmente. Nós vamos observar, por exemplo, na época de Jesus e mesmo na Idade Média, nós não tínhamos internet, não tínhamos essa tecnologia. Tudo isso que nós temos hoje, as pessoas andavam mais, tinham mais contato com a natureza, tinham mais contato com outras pessoas até na hora de se alimentar. Então, assim, as vivências pessoais eram em momentos simples. Então, cuidado para você não criar uma forma de viver fake, já que a palavra da moda é fake. Então, não seja uma fake news do seu desenvolvimento espiritual, se você me permite usar essa expressão. Vamos vigiar, vamos trazer o Evangelho para o dia a dia, para o cafezinho, entendeu? Como a gente fala em Minas, para o pãozinho de queijo, para o bolinho de fubá, né? Traga o Evangelho na hora de você discutir com alguém uma questão profissional para ter essa discussão de maneira saudável, sem ofensa, sem nada. Traga o Evangelho para dificuldade financeira, para que, por causa da dificuldade, nós não justifiquemos nenhum ato de corrupção. Traga o Evangelho para lidar com os seus desejos físicos, para que, por causa do desejo, nós não justifiquemos uma atitude impensada, inconsequente, que vai nos custar muito caro mais tarde. Então, que a luz divina te abençoe, que você viva e traga esse Evangelho para cada passo do seu cotidiano, para a sua respiração, né? Para que quem te rodeia sinta a sua paz, sinta a sua leveza, sinta, através das suas palavras e do seu exemplo, a fluidez do Evangelho. Até quando você ficar firme, às vezes, bravo com alguma coisa, seja com o Evangelho e as pessoas possam sentir o Evangelho através de você, tá bom? E, olha, não é por acaso que nós estamos juntinhos aqui. Eu convido vocês com carinho. Gente, no nosso Uninamastê, no nosso projeto maravilhoso que nós estamos com os últimos momentos aqui de inscrições, vocês têm a oportunidade de aprender mais sobre esse mês. Você vê, uma das aulas do Uninamastê fala de missão. A gente ajuda você, principalmente na aula introdutória da Roda da Vida, lá no Uninamastê, a fazer um exercício de autoconhecimento, de missão. Você tem um exercício para poder ter mais clareza do seu papel no mundo, porque isso é muito importante, né? Para aquele que realmente vai seguir com consciência na construção de uma vida melhor e mais justa. Então, estou te esperando. Vem ser a hashtag iluminado. No mais, obrigado a você que compartilha as nossas pílulas do bem. Um beijo grande! E você já sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve! Tchau, tchau, tchau! E aí